Oi pessoal, tudo bem? Hoje é dia 11 de outubro de 2020 e nós vamos plantar blueberries, mirtilo, aqui no sítio. E vamos ver como vai ser, eu quero acompanhar isso até para eu ver, né, depois como é que vai ser isso. Mas já estamos começando o buraco, por enquanto esse foi o local escolhido. Então, o mirtilo, ele tem uma característica que outras frutíferas não tem, que é, ele gosta de um solo mais ácido. As outras frutíferas que nós temos principalmente aqui no Brasil, gostam de solos básicos, então normalmente a gente tem que acrescentar o calcário. Porque os solos do Brasil são, em sua maioria, um pouco mais ácidos do que básicos. Mas aqui nós vamos colocar serragem, nós vamos colocar algumas outras coisas para tentar deixar esse solo um pouquinho mais ácido, que é do agrado do mirtilo. Aqui está a serragem, ó. Ah, e nós vamos, eu vou tentar plantar dois em vasos, para a gente ver como vai ser esse desenvolvimento, qual vai ser a melhor adaptação. Ou deles na terra diretamente, ou deles no vaso, que a gente vai plantar aqui. Aqui estão as medias, nós temos dez no total. Vou colocar um pouquinho de NPK também. A mamãe está ali, ó, já pronta. Prontíssima para começar. Para começar. A gente vai colocar areia também. Aqui está o primeiro buraco. Vamos ver como vai ser. Vamos acompanhar aqui o crescimento delas. Tem de pequenininha, tem umas menorzinhas, tem umas maiores. Tem umas que já tem até florzinha, ó, que é bonitinho. Eu achei bonitinho demais. Ó. Aqui. Tá vendo? Eu vou misturar um pouquinho de areia para plantar elas. esterco, ferragem, um pouquinho de NPK e terra e limalha de ferro, que é o bombril. A gente vai pôr um pouquinho também, para certificar o solo. Olha só como o pasto está seco. Hoje a gente está no período de estiagem de muito tempo. E... Como hoje já é dia 11 de outubro, já era para ter chovido há muito tempo. Mas não choveu ainda. E está tudo muito, muito seco. Muito seco. Então, esperamos que a chuva venha logo. E está fazendo tanto calor esse ano. Não fazia esse calor que você está fazendo aqui, né, Guilherme? Então, está insuportável. Estava fazendo 40 e... 40 graus aqui, que é... 41, 42. É muito, muito, muito quente. Música Agora a gente já fez as misturas da serragem, esterco. Coloquei um pouquinho de bombril, né, aquela malha de ferro, para acidificar. Colocamos terra. Mexemos. Agora minha mãe foi buscar um pouquinho de carvão. Aí aqui eu estou misturando as terras para colocar lá dentro. A terra com o adubo. Vamos lá. Aqui, ó. Estamos colocando a primeira terra aqui dentro. Misturada, né, com o adubo adequado. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto